Olá, você está no Minuto da Câmara. Confira agora as principais notícias daqui do Parlamento Municipal de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 10 de novembro, os vereadores aprovaram três projetos de lei, todos eles de autoria do Poder Legislativo Municipal. O primeiro projeto denomina de Mário Dalvich a unidade de pronto atendimento UPA 24 horas, localizada no bairro Perpétuo Socorro. O segundo projeto institui o programa Escola Amiga do Meio Ambiente, que tem por finalidade promover a instalação de lixeiras coloridas para a separação do lixo nas escolas de Santa Maria. Já o último projeto aprovado considera de utilidade pública municipal a da Gaia, que é a associação de acolhimento e ressocialização para indivíduos em vulnerabilidade social. Neste domingo serão eleitos 21 vereadores para ocupar as cadeiras desta casa legislativa da Câmara Municipal de Santa Maria. Também serão eleitos o prefeito e o vice-prefeito. Por isso é tão importante a sua participação. Exerça sua cidadania e faça do seu voto a sua voz. Lembrando que o horário de votação é das 7 da manhã às 5 da tarde, sendo que os primeiros horários são destinados preferencialmente aos idosos. Você acompanha mais notícias da Câmara no nosso site e redes sociais. E também acompanha, no canal do YouTube e aqui no canal 18.2, a cobertura completa das eleições 2020. TV Câmara, a tela da cidadania.